Uma chuva gente, Pitico tá aqui, e o Bicudo tá onde gente? Lá em cima da Ásia, olha lá, olha lá, fazendo bagunça na chuva gente, eu vou até virar a câmera pra vocês verem Olha lá gente, olha lá, olha lá, olha lá Fazendo bagunça na chuva gente, ele tava de boa aqui Olha lá, tomando banho Cuida a cerveja Bicudo, bicudo Gente do céu Vocês viram isso gente? Ficar aqui atrás aqui ó, pra não molhar Olha lá o salão Olha lá fazendo bagunça lá gente E a chuva pegando, a chuva pegando Gente, mas é arteiro, mas é arteiro gente Olha, tava aqui, tomando banho aqui ó, na cadeira ó Olha lá pra onde ele foi Tá ventando Bicudo Tá ventando Bicudo Sai daí cara Meu Deus Que grito lá gente, que grito, é porque não dá pra vocês escutarem pra dar o barulho da chuva Pensa no piseiro que ele tá arrumando lá em cima Olha o vento Olha aí gente Cuida a cerveja E o Bicudo aonde? Uh Fazendo parra em cima da árvore Olha lá onde é que tá aí lá Olha gente O juízo desse papagaio aí gente Olha o biquinho só mexendo e berrando Olha lá Só mexendo no bico dele Olha lá gritando Oi, oi Ele fazendo a bagunça Olha lá gente Conta a cabeça Olha lá pendurado Viu lá pendurado E eu aqui preocupada querendo que ele venha pra dentro gente Olha a câmera E eu aqui preocupada Que eu tô chumpando Querendo que ele venha pra dentro E ele lá fazendo parra gente Olha aí Olha eu falo pra vocês gente Por mais que seja ruim a estrada Difícil de andar Eu prefiro a chuva Ó O putico também gente Não levei pra dentro Porque ele tá pegando o sereninho da chuva Tomando banho também no sereninho da chuva Vê se eu conheço esses passarinhos Gente Tão calor Quando chove ele quer farra O lú do Deus Olha o tipo fazendo bagunça Olha o tipo fazendo bagunça Misericórdia Olha aí gente Chuva e chuva Deixa eu ver como é que tá o bicudo Eu vou ir pra dentro Porque só ele vem pra querer ficar aqui fora Eu não quero não Mitico Mitico Você quer ficar aqui fora? Você quer ficar aqui fora? Você quer ir pra dentro? Quer ir pra dentro? Tá bom então ignorante Isso é ignorante igual bicudo Ignorante igual bicudo gente Olha lá bagunceiro Olha lá bagunceiro Homem vem pra dentro Chega de banho Gente do céu Gente do céu Gente se inscreve no canal E ativa o sininho Não esquece não gente Não esquece gente Eu tô tentando não me molhar Deixa o joinha Deixa o comentário Pro culto descer lá daquela árvore Porque tá muito bagunceiro Muito bagunceiro Muito desabaniado E ele fazendo farra lá em cima Tchau gente